Pô, pra quem tá começando, qual a importância de dividir bem esses papéis, de ter um sócio ou não? Porque, pô, imagina se o Érico, além de ser experte, pô, tivesse que pensar em todo o meio de campo, lidar com pessoas... E foi assim, né? No início foi assim? Como foi? Ah, até faixa preta, alta faixa preta, altas faixas pretas. Quando a Priscila entrou, a gente já faturava mais de milhão, né? Então era sempre assim, sempre foi assim. Mas só que qual que é o problema disso? O problema é que quando você tá, o cara que tá começando, ele tem que gerar caixa. Porque tudo isso custa caixa, né? Mas quando ele tá fazendo isso, ele tá deixando de pensar no futuro da empresa. E quando ele deixa de pensar no futuro da empresa, ocorre aquela analogia que o Marcelo Germano fala pra mim. Imagina que você tá no avião, senhoras e senhores, apertem os cintos, estamos indo pra São Paulo. E de repente passa o piloto servindo, sei lá, alguma coisa pra você, dando uma manta pra você. Você fala assim, cara, se esse piloto tá aqui, quem que tá no cockpit? A operação, né? Ou você olha pra trás, se o piloto tá, sei lá, dando uma... Então, mas no começo é tudo assim, porque você não tem caixa. Mas no processo de crescimento tem que ser de um outro jeito. Até porque, quem tem... Eu acho que tem aquela coisa do elástico, você nunca pode ser bom em tudo. Mas assim, uma pessoa que dá muita ideia, e vocês empreendedores vão entender, ele é horrível... Não é que ele é horrível, mas ele não é um bom operacionalizador. Porque no meio da operação ele tem uma outra ideia. E aí já muda a ideia. Então, não traz pra existência. Então, se eu não tivesse a Priscila liderando a galera, eu acho que das duas, uma, hoje a gente não tinha crescido. E também tem uma outra coisa. Sabendo das minhas... Assim, hoje eu tenho mais noção dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos. Eu não sou um bom gerente de pessoas. Então, as pessoas que precisam de um pouco menos de gerente, são mais emocionalmente autossuficientes, elas se dão bem comigo. Mas se é uma pessoa normal... Eu quero falar, uma pessoa... Se não é uma pessoa mais que... Tipo, ela... Às vezes a gente chora, né? Quente no cantinho, a gente sai assim... Ela não aguenta muito o Eric por muito tempo, né? Não aguenta. Então, assim, e pra você ter uma empresa, você tem que manter as pessoas felizes. Você tem que... Às vezes a gente, no esquema de projeto, a gente vai falar, tipo... A Priscila instituiu que quarta-feira é home office aqui. Quarta-feira é home office. Quarta-sexta. É quarta-sexta? Olha que louco. Tá descobrindo agora. Eu falei, pra quê, cara? Cara, você sabe quanto custa esse aluguel? Bora... Eu acho que as pessoas são mais produtivas. Eu falei assim, é, Erico, mas enfim, tem um lance da galera também, tem um pouco de liberdade, isso é bom pra felicidade delas, isso não vai... Enfim, os resultados vão acontecer. Então, ela tá sempre cuidando. Eu lembro da reunião estratégica agora, da gente definindo metas pra eventuais bonificações. E, pô, eu botando as metas, vamos crescer, vamos fazer isso. Eu falei assim, é, Erico, vamos botar uma... Tipo assim, vamos botar uma meta que não é tão arrojada assim pra elas começarem a ganhar mais? E, tipo assim, foi um... Eu e o Hugo falamos assim, mas, cara, não faz sentido. Isso se chama salário. Isso se chama salário, tipo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tava ali cuidando da galera. Então, assim, e aí começou a fazer sentido. Então, eu acho que cada vez mais que a gente se reúne, mais ela... Como ela lida com toda a base, né? Com toda a operação disso tudo, ela tá sempre olhando isso. E não é uma habilidade única minha. Então, assim, quando a pessoa passa muito... Eu acho que depois que passa a barreira dos cinco anos, é aí que eu... E a pessoa não surta comigo? E que eu falar assim, agora ela entendeu que o Erico é assim. O Erico é... O jeito de dar feedback do Erico. Então, qual que é o jeito de dar feedback? Tipo, toda hora que a Precina me elogia antes, eu falo, lá vem bom. Porque lá vem. Então, ela tem esse tino de não só chamar a atenção das pessoas, ela tem esse negócio de elogiar as pessoas. O Erico, natural, assim, ele não. É tipo, elogiar... Não, eu quero elogiar, mas... Entendeu? Então, tem um pouco dessa relação entre o pessoal que ela consegue fazer isso. Então, eu acho que a gente não teria crescido nem mantido o nosso time. Então, o tempo inteiro. Às vezes, eu... Ela fala assim, Erico, vamos dar um aumento pra essa pessoa. Vamos dar uma condição pra essa pessoa. Eu falo assim, Pri, mas ela ainda não tá reclamando. Repetiu pra sair. Mas como assim, cara? Não, ela tá o tempo inteiro. Eu falo, você tem certeza? Ela não tá reclamando? Vamos, na verdade, vamos... Já deve estar muito feliz. Vamos colocar mais um dia de trabalho. Então, mas assim, ela tem sempre o olhar crítico e ela vai azeitando o time pra operação funcionar. E eu não sou um cara de operação. Não sou um cara... Não sou um cara de operação. E por muito tempo, é difícil entender as pessoas de operação. A gente tem que fazer bastante terapia junto, né? A gente faz... Não é terapia, mas é quase uma terapia com a Annie, né? E da gente começar a se entender, da gente entender... De começar... Ela começar a entender o meu mundo. Esse mundo de... Da mente criar. Porque se a mente também não cria, a gente vai ter uma operação azeitada. Perfeita. Todo mundo feliz e não ter dinheiro pra pagar as contas. Exatamente. Isso acontece em várias... Vou azeitar. Tem uns caras que falam assim... Às vezes no Plat. Nossa, Erico, parei dois anos pra azeitar. Dois anos foi... Eu exagerei. Marqueteiro. Mas teve um cara que falou assim... Esse ano eu não vou lançar. Esse ano eu vou parar pra azeitar as coisas. Porque tem vindo muita coisa. Mas ele parou pra azeitar. A equipe ficou perfeita. Fez o escritório, RH, aquela coisa toda. Todo o esquema, planejamento. E quase foi a falência. Então tem sempre um mérito assim do empreendedor de criar. De botar esse fogo nessa coisa. É quase que se um correr o bicho pega, mas se ficar o bicho come. Se você deixar uma pessoa azeitando demais a operação e você não causar um caos de vez em quando. A empresa não cresce, eventualmente. Ou não sobrevive, quiçá. Mas se você deixar uma pessoa como eu liderando a operação. Aí a operação vai ter uma rotatividade de pessoas incrível.